E três minutos no ar, o Conversa de Redação, desta sexta-feira, 26 de agosto de 2022, um dia histórico, a estreia da nova sede da Rádio Itatiaia, novos estúdios, uma nova redação, enfim, uma nova Itatiaia com a tradição de sempre. Pra debater comigo aqui os principais temas do dia no Conversa de Redação, Eduardo Costa, Rita Mundim, Malco Camargos e Ricardo Kertzmann. E a gente começa falando de política, de eleições. Mas, ontem, o ex-presidente Lula concedeu uma entrevista ao Jornal Nacional da TV Globo. Ele atacou a Lava Jato, admitiu casos de corrupção. Nessa entrevista, o ex-presidente disse que vai acabar também com o orçamento secreto. Eduardo Costa, eu começo com você, já te dando bom dia e querendo a sua análise aí dessa entrevista, que geralmente costuma ser ali um marco na corrida eleitoral. Bom dia pra todo mundo. Eu sei que a minha análise sobre o seu desempenho não vai mudar a vida do William Bonner, muito menos da Renata, mas eu preciso dizer, porque eu acho que os ouvintes vão concordar comigo, que a entrevista ontem foi muito diferente. O tocar da entrevista foi muito diferente do que fizeram com o Bolsonaro. Ontem perguntaram, ouviram, não ironizaram, não atravessaram, não agrediram. Dentro daquele conceito de Armando Nogueira, defendido também por Emmanuel Carneiro. Ontem, criticaram sem ofender e elogiaram sem bajular. Então, foi uma entrevista, no meu ver, mais de acordo com os padrões para um presidente da República. E aí deixaram o Lula falar. Quando você deixa o Lula falar, ele convence que foi a gente que matou Jesus Cristo e ainda comemorou a Santa Ceia. Por exemplo, quem o ouviu dizer ontem, pensa que a Lava Jato deu em nada porque ele era inocente. Quando sabemos que deu em nada por conta da forma, não do conteúdo. Tocaram numa vara de Curitiba e, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, deveria ser tocado em Brasília. A partir daí, que o Lula não é inocente, o Brasil sabe disso, ele se comportou bem, defendeu Dilma, o que é algo da gente registrar de positivo, defendeu Alckmin e parecia sincero quando dizia que se voltar, vai fazer melhor. Tomara que volte, que acabe com o orçamento secreto, que é uma indecência, mas que não abraça de novo o Petrolão, que é uma indecência. Ricardo Kersma, bom dia para você. Sua análise aí dessa entrevista ontem à TV Globo do ex-presidente Lula. Bom dia, bom dia, amigos. Se fosse jogo de vôlei, a gente costuma dizer de o cara levanta a bola para o outro cortar, né? Eu gosto mais de futebol, então eu vou dizer que pareceu o ataque do Atlético do ano passado, né? Jogava por sintonia. Eu acho que, assim, do todo, o Lula foi bem, eleitoralmente falando foi muito bem, ele dá um show. Como o Eduardo falou, deixou ele falar, ele vai falar e vai vender tudo o que ele puder. O que me incomoda muito é que, como sempre, o discurso continua muito parecido, né? Assim, sobre a Lava Jato, o errado é o mensageiro, não é a mensagem. A justiça acaba com um esquema monstruoso de corrupção, o maior esquema de corrupção da história do Ocidente, mas a justiça está errada. As empresas quebram porque foram corruptas, porque cometeram crimes, mas a Lava Jato está errada. Um monte de empresário corrupto devolve, confessa os crimes, devolve dinheiro que roubou, mas a Lava Jato está errada. Então isso continua me incomodando bastante, porque passa o tempo, passa os anos e não muda essa retórica. Sobre o orçamento secreto, talvez tenha sido o pior momento, e muita gente talvez não tenha percebido. Ele fez uma pergunta para Renato e para o Bonner, dizendo assim, o mensalão é pior do que o orçamento secreto? Como se as duas coisas fossem equivalentes, moralmente até são equivalentes, é compra de voto do Congresso, mas uma é ilegal, uma foi criminosa e a outra não. Mas me surpreende a naturalidade com que diz assim, orçamento secreto e mensalão é igual. Não, não, não são coisas iguais. Uma coisa é crime, a outra se moralmente é condenada, mas ela é legalizada, ela está dentro da lei, foi aprovada pelo Congresso. E sobre as questões que sempre são muito afeitas ao PT, essas questões de ordem ideológica, ele falou para o público dele, fez os elogios que tinha que fazer ao Geraldo Alckmin para ganhar os votos que ele precisa ganhar em São Paulo, fez no discurso de encerramento uma defesa das questões relacionadas à pobreza, sobretudo das mulheres, que também faz parte do discurso eleitoral. No todo, eu acho que ele, Lula, se ele falou para poder ganhar votos de quem não vota nem Lula nem Bolsonaro, ele conseguiu algum efeito prático sim. Rita Mundin também está com a gente, à distância, mas participando aqui do Converso de Redação, esse Converso de Redação Especial. Ô Rita, qual que é a sua análise aí dessa entrevista? Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. O Eduardo aí, né, ele me contemplou na forma de condução da entrevista, me assustou e me surpreendeu logo de cara o Bonner, como se fosse um juiz isentando o Lula de todos os crimes, quase que inocentando o Lula antes de iniciar a entrevista, e me chamou muita atenção que temas, né, de novo, falamos muito do passado e não se falou sobre o futuro, principalmente sobre o ponto de vista da economia. Ele não tocou nas reformas, na reforma trabalhista, na reforma tributária, na reforma administrativa. É como se ele fosse um messias e tivesse um condão, uma varinha, que na hora que ele entrar, todo mundo vai ser feliz, tudo vai dar certo, e a única coisa que ele insiste nos discursos dele é que nós vamos tomar cerveja e comer picanha. Mas, sob o ponto de vista da economia, das famílias, essa é a promessa. Nós vamos tomar cerveja, comer picanha, todo mundo vai ser feliz. Sob o ponto de vista estrutural do Estado, o que nós vamos fazer com o Brasil? Onde estão as reformas? E isso não foi falado. O que ele vai fazer com as estatais? O que ele vai fazer com o controle dos preços administrados? Ele vai controlar? Então, nada disso foi tocado. Os assuntos pertinentes para o século XXI e para a continuidade de um processo de crescimento sustentável foram colocados debaixo do tapete. Para mim, o ponto alto dele é a autoestima dele. Quando ele disse que ele podia estar em casa, colhendo os louros de ter sido o melhor presidente do Brasil, não sei, não na minha opinião, e de muitos brasileiros. E o outro ponto alto, no final, quando o Bonner colocou, claro, que quem polarizou, quem dividiu o Brasil, foi, inicialmente, o discurso dele, Lula, onde ele tratava o Brasil como nós e eles. Somos todos nós. Então, ficou, de novo, devendo ao povo brasileiro, à sociedade brasileira, a discussão de um programa, principalmente, sob o ponto de vista da economia. Malco Camargos, deixei você, por último, ser o cientista político da bancada, para você arrematar isso tudo para a gente. Como é que você leu essa entrevista? Não sei se você vai analisar as falas do ex-presidente, do candidato, ou a performance dos entrevistadores, mas fique à vontade para fazer a sua análise. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes. Uma eleição é uma comparação, comparação de alternativas. E ela se inicia, de fato, com essa exposição feita pelo Jornal Nacional. E é muito interessante, porque alguns vão discutir a postura dos entrevistadores, que vão aprendendo durante cada programa, e a ordem começou com Bolsonaro, depois Ciro, Lula, e hoje a Simone Tebet, e depois cada entrevistado aprende com o posicionamento do outro também. Nesse sentido, nós temos que analisar os pontos polêmicos que se refere a cada um foram abordados em relação a todo mundo. Ciro Gomes em relação ao passado, a sua tempestividade em relação ao seu partido. Bolsonaro em relação às suas falas, seu comportamento em relação à sua pandemia. E Lula foi abordado em questões que pegam para ele, no que se refere à corrupção, no que se refere a relações internacionais, no que se refere a um possível apoio a ditaduras, e no que se refere à relação com o Congresso. E nesse sentido, então, o eleitor pode avaliar o comportamento de cada um em relação à sua postura e à sua fala. É muito mais importante, neste momento, o eleitor analisar o comportamento de cada um dos candidatos do que avaliar os apresentadores. A Globo não está em avaliação nesta eleição. O que está sendo avaliado são alternativas para a presidência da República. Então, cabe ao eleitor olhar e, se possível, rever. Está aí à disposição na internet, agora a internet digital da Elfatiá também coloca isso, as coisas ficam para sempre, ainda é possível rever cada um dos conteúdos. O eleitor pode olhar a entrevista de segunda, de terça, de quinta e de sexta e, a partir daí, ajudar a tomar sua decisão. O que é importante, Júnior, foi só o primeiro round. A eleição vai ter três grandes atos, digamos assim. O primeiro ato é esse que se encerra hoje na Globo. O segundo ato são os debates que começam agora, que provavelmente vai ter, sim, a presença tanto de Lula quanto de Bolsonaro. E, por fim, o horário eleitoral gratuito de rádio e televisão, que também se inicia hoje. Então, a eleição, de fato, começou. E aí 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 E aí